É um prazer muito grande estar aqui representando a Singenta, falando para toda a cadeia do café, a maior cadeia do café do mundo. A construção de ecossistemas é a grande tendência. E a Nucófila é esse grande ecossistema. Como que a gente conecta os agricultores, conecta a tecnologia, mas conecta também toda a cadeia de café ao redor do mesmo propósito. E o propósito é que ele tem algumas responsabilidades socioambientais. E o Nucófila tem essa agenda, onde os agricultores continuam sempre tendo acesso à inovação sem colocar em perspectiva, sem ter que trocar a sustentabilidade com uma agenda. Trazer a sustentabilidade para o pilar mais completo, que é o financeiro, é o agronômico e é o ambiental. Poucas das empresas que estão no negócio de café hoje têm a capacidade que nós, Singenta no Cofi, temos de contribuir dentro da porteira, com inovações, tecnologias de proteção de plantas, inovações de pós-colheita e também contribuir fora da porteira. No seminário a gente materializa essa conexão à ponta consumidora. Hoje aqui nós temos os grandes players do negócio global de café. Então nós estamos aqui trazendo as nossas tecnologias, os nossos agricultores aqui para dentro desse momento, para de fato a gente corroborar com essa nossa fala no campo de conexão, de estar mais próximo do consumidor, mais próximo da xícara. Nós já estamos há sete anos com a Nupofi, através da Singenta. É um programa que fez particularmente para nós como produtor, eu considero que ela incrementou e muito a nossa qualidade, porque a Nupofi foi a primeira a se pagar realmente um ágio, a gente ter algo ali na qualidade do café. A gente vê a Singenta e a Nupofi como um parceiro em aumentar tanto a produtividade quanto a qualidade do café. A Nupofi é uma empresa com uma tecnologia incrível e que tem dado uma consultoria para a gente desde a parte de cuidados com a lavoura e agora a gente está participando com o programa de pós-colheta, inovando alguns processos e está sendo muito bom. Está sendo uma experiência ótima, a gente começou ano passado e vamos repetir esse ano a consultoria do pós-colheta. Dá um suporte mesmo, oferecem também novas oportunidades, então a gente fez no ano passado o café fermentado que não era uma prática comum da fazenda, então foi uma coisa diferente, foi bom produzir um café diferente do que a gente produzia normalmente, novas tecnologias, novas formas de fazer o que a gente já tem feito, colher outros resultados. Obrigado. 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 Obrigado.